Música Para fazer atividade física, primeiramente a gente tem que aquecer os músculos, né? Então, primeiramente, vamos fazer um aquecimento prévio. Primeiramente, caminhada a 5 minutos, casa na residência, no corredor, no quintal, uma caminhada, 5 minutos para a caminhada de água. Vamos hidratar, que é importante. Depois da caminhada, vamos fazer o seguinte alongamento. Ó, estica o pé, um pouquinho, volta, respira. Vai de novo, respira. Ombro. Ó. Ó. Certo. Certo. Depois. Braço, estendido, fraccionado. Vai. Segura de 12 a 15 segundos. Depois vira, segura na parede. E ó. De lado. De lado, está mostrando o vestido. Ó. Segura na parede, vai ter dificuldade. Ó. 15 segundos. Virou. Novamente. Certo. Você que vai sentir dor no joelho, você pode estar dando aqueles pulinhos. Ó. Bem devagarzinho. Certo. Porque não tem artrose. Problema de joelho. Certo. E aqui, esse movimento. Lateral. Na lateral. Ó. Voltando. Respirando. Pronto. Certo. Pronto. Agora vamos para a sessão de 16.